E aí tem também aquele desfile no Red Carpet, que sempre é um show à parte, é o show pré-Oscar, né? As roupas, né? Os figurinos! Teve tombo e tudo, não teve? Teve um tombo, menino, deu dó, levou um tropicão lá por causa do sal. Sempre acontece, né? Tá virando uma coisa meio tendente, é a roupa que abre. É, tem que levar na esportiva. Não tem como levar. Se você se desespera, acaba o negócio, gente. Vamos começar vendo a Jennifer Lawrence. Vamos. Olha lá, ela tava numa coisa meio Aedes aegypti. Ah, eu adoro, eu tenho igual. Você emprestou pra ela, tia, seu vestido? Então, olha lá. Mas tá bonito, não tá? Tá bonito. Eu gosto de pular. Eu gostei, classicão, né? É um clássico, né? Ah, e ela é tão maravilhosa que ela pode ir com um saco de pão, que vai dar tudo certo, né, gente? Ela que já caiu, incrível. Ela também já caiu? Ela já caiu quando ganhou o Oscar dela, uns anos atrás. Ela levou um belo tropicão. Aprovado, Luke? Ah, eu gosto. Usaria, aprovadíssimo. Ah, eu achei mais ou menos, gente. Juro? Eu achei ele simples pra Oscar, mas eu achei belíssimo. Não sei, a gente tá vendo tanta coisa da dengue, que eu vejo um dengue gigante. Juro. Eu vejo uma dengosa. Não pode mais vir pro seu, então. Não sei. Ele vai me bater com aquela raquete. Ele vai me bater com a raquetinha. Não sei. Você vê a Jennifer Lawrence e fala, meu Deus, a dengue. Dá o desespero. O dengue, eu lembro do dengue da Xuxa, que não tem nada a ver com o real, né? O dengue prato louco. Próximo pra gente ver, vamos ver quem é. Olha que bonita. Olha aquele Joy. Que sereia. Como que ela chama, Heitor? Anya Taylor Joy. Ah, não conheço. Eu achei uma coisa pavão. É, né, bonito. Me lembrou uma cauda de sereia. Também. Parece escamas. É, umas escamas, né? Tá bonitona, né? Parece uma sardinha, né, na verdade, né? Parece uma sardinha. Eu achei que ficou bonito embaixo, mas em cima faltou um tchan, assim. Porque embaixo tá muito completo. Você vê que tá bonito. Mas em cima tá mais simplinho, não que é feio. De repente até pra equilibrar, né? Achei lindo, eu usaria esse vestido também. Não, é bonito. As cores são bonitas também. Ah, eu usaria. Apesar de não gostar de sardinha, eu usaria. Mas você gosta de sereia? Sereia eu gosto. Você queria ser uma sereia, tio? Ah, eu sou, né? Sereiona. Quando eu vou no soarão, né? É, a turma é pra ler, sereião. Nossa, sereia. É, sereião. Próximo look. O que vai? Vamos ver. A Michelle Yeoh. Ela ganhou, gente, o Oscar no ano passado. E aí, o que vocês acharam? Bonito. Que foi do... Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Isso, aquele filme que eu não sei falar o nome. É, cumprindo o nome do filme. Eu falo do mesmo tempo agora. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Se eu não me engano, é esse o título. Ou Tudo ao Mesmo Tempo em Todo Lugar, eu não lembro. É bem legal o filme. É um filme doidão. Eu acho que assisti. É bem legal. E aí, o que vocês acharam? A galera tava num tom prateado, né? Tinha uma coisa prata, né? Eu gostei do vestido, mas eu não usaria com a luva. Eu achei interessante o relógio do Silvio Santos em cima da luva. Adorei. Eu que gostei. Aquele meu que fala, olha... Não é uma coisa interessante? O relógio do Silvio ali em cima. Eu acho que eu adorei. Dá um toque a mais. Dá, dá um toque. Agora, a próxima, gente, é ela poderosíssima. Poderosa. Charlize Teron. Como é bonita, né? Ela é demais. Pode uma mulher tão bonita, né? Ela é. Só ela quer ser bonita. E é um arraso. E boa atriz, né, gente? Como ela arrasa. Boa atriz, verdade. Tava linda, não tava? Tava, tava bonito. Tava, super aprovada. Deu um nole no... Na parte do... No babador. Do babador ali. E rolou, desenrolaram, mas tá bonito. Eu gostei, tá bonito. Tá chique, tá chique. Eu gostei. Eu gostei das joias. A próxima, o pessoal comentou bastante, hein, gente? Quem? Olha lá, da América. Ela que fez Barbie. Ah. E aí o pessoal falou... É. Que marcou demais. Marcou o quê, demais? Que deu uma marcada ali na parte da cintura. Sim. Olha, o povo tá também falando um negócio, que a mulher com o corpo desse, bonito. Nossa, você acha? Não poder marcar, né? Que... Que... Você acha? Em qualquer... Olha, qualquer mortal marca, gente. A gente tá falando aí de... Né? Não tô vendo nada de marido. Eu também não vi, menina. Eu também não vi, não. E ela tava o quê? No tom da Barbie. É, verdade. Tudo bem que você olhar, dependendo da luz, parece até um pouco prato também, né? É, é. Dependendo da luz que você olha, parece um pouquinho. Ah, é bonito. Próximo, deu o que falar, que foi a Billie Eilish. Ah, ela... Que levou o Oscar de melhor canção. Por Barbie. Ela ia pra escola depois? Ela ia pro colégio? Ela ia pro colégio. Ela saiu da gravação de Matilda e foi. É, verdade. Contar uma coisa Matilda. Não é? Tem uma coisa Matilda aí nesse look. Não gosto. Mas ela ganhou, viu? Ganhou. Segundo estatueta, ela que tem apenas 22 anos de idade, gente. Aí eu vou vir assim qualquer dia, viu? Vem, tia. De meia, três quartos, três quartos. Vem, sapatinho, boneca, você já tem. O sapatinho, eu já tenho. Bem colegial. É, vou tá saindo. Vai ser bom pra tua carreira. É, foi o taierzinho. Adorei. E a Ariana Grande? Cadê? Ah, isso. Gente, mas por que os balão aí? Então... Não é, ela pegou o edredom e foi, né? É, parece um edredonzão também, né? Ela amarrou o edredom e foi. Gente, ela não conseguia nem abraçar as pessoas, porque esse volume era na manga. Isso. Era no punho. Ah, isso é a manga. É um super punho, assim. Nossa, tipo o braço do Popeye. Você fez o garoto cobertor mesmo? Você fez o garoto cobertor? Não, não, eu achei que era aqui na anca. Achei que o braço dela... Ah, entendi. Eu não entendi que era no pulso, assim, né? Ela tava, além do edredom que ela tava puxando ali atrás, ó, tava grandão, tinha esse lance no punho também. Nossa, é no punho. É, e ele todo drapeado. É, ela podia tirar tudo e só com o drapeado rosa, que já tava lindo, gente. É verdade. Não é. Não é, mas é estranho. É, né? É diferente. Você vê que, assim, te choca por ser estranho, mas se você falar, é feio, não é feio. Não, ela também não fica feia, né, gente? É, mas é que ela é muito pequenininha também, né? Eu acho que como ela é pequenininha, fica muito pesado pra ela também. E como é que faz pra sentar, será, hein? Ah, menina, é uma ótima pergunta. Ah, ela teve que pegar duas cadeiras? Pega os bancos maiores. Imagina a pessoa do lado, super incomodada, com a manga, ela bota no cuido pra na cara da pessoa. Você deita, né? Você faz assim, com a linda. Não é pra aplaudir o povo. Você bate palma aqui, daí tem uns quatro, né, de cada lado, né? Mas tem que pedir pra alguém bater com você. É? Bate comigo, vai. Agora, a próxima estava o Luxo. Luxo? Zendaya. Olha só, gente. Ai, que coisa linda. Nossa, que vestido lindo. Bonita, né? Vai, gente, começa a falar, tá marcando, tá marcando. É, olha lá. Como que ela chama, Heitor? Tá linda, Zendaya. O que ela fez? Você lembra alguma coisa? Ela fez Duna 2 agora, que tá em exibição nos cinemas. Ela fez uma série de muito sucesso adolescente. Uma graça. Os adolescentes adoram ela. Ela fez Homem-Aranha também. Ah, fez Homem-Aranha. É uma grande atriz que tá despontando, assim, muitos sucessos, viu? Ela arrasa bastante. A gente vai ficar do mais velho. Para de conhecer a turma, né? Eu só conheço pós-aluna também. Eu nunca tive o que falar dela. Não, ela faz muito sucesso. Muito sucesso, assim. Os jovens. Eu parei no Richard Gere, na... Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. O E a Emma Stone, você se conhece? Quem? A Emma Stone. Conheço. A Emma Stone, acho que eu já vi, né? E levou de melhor atriz para o Pobres Criatura. Lindo esse vestido. O vestido rasgou, né, gente? Menina atrás, deu ali um pega pra capar na coitada. O fechecler não aguentou? Não aguentou. É esse que o vestido abriu que vocês comentaram? Foi. O vestido dela que deu uma abertura ali na hora que ela foi bem receber a estatueta dela. Oh, meu Deus. Mas vocês gostaram? Eu não gostei muito do vestido, não. Também não. Eu achei feio. Não usaria também, não. Não gostaria muito, não. Não gostaria muito, não. Principalmente a cauda. Eu achei que tem muita cauda ali. Parece que tá desconfortável. É. Em cima parece que tava apertado enquanto ela tava lá no discurso. Ela ficava mexendo. É. Toda incomodada com o vestido. Toda hora ela ficava mexendo. Agora não pode mais falar tomara que caia, né? É outro nome, né? Não pode? Não, porque é sexistismo. Ah, não. Mas qual que é o nome agora? Agora é vestido sem alça. Espero que derrube. Aquela roupa que você tava no outro dia. Acho que foi na Cê que você tava. Uma graça a roupa que você tava também. Aí eu falei ali. Uma das meninas me contou. Não, tia, não pode mais falar tomara que caia. Você jura? Ah, gente. Gormir, viu? Quer ser sexistismo. Ser sexistismo. Eu não sei falar. Vamos ver a Lupita? Vamos. Que é uma atriz belíssima. Olha. Que lindo. Chique, né? Muito. Não é chique? Eu acho que a galera... Eu tô achando que tinha um tema prateado mesmo, hein, gente? É verdade. A galera tava com cores mais leves, pelo visto. Prato, lindo. Só faltou um colarzinho nela ali. Eu colocaria um colar no colo aqui. Eu esperei bonito. Esse seu de pérolas, por exemplo? Ah, o meu de pérolas combinaria o meu de naftalinas. É, eu acho que seria interessante. Mas é lindo o vestido dela. E ela também. Nossa. Foi uma cerimônia muito legal. Foi uma cerimônia divertida. Tava um pouquinho... Eles fizeram algumas atualizações. E o peladão anunciando o figurino. Foi maravilhoso. Teve o John Cena peladão. Ele não tava peladão de verdade, infelizmente. Ele tava com... Como que se chama, gente? Tapa sexo? Tapa sexo. Obrigado. Um tapa sexo. Mas parecia que tava peladão, né? E teve o cachorrinho. Ah, gente. Aquilo foi demais. Eles gravaram antes, né? Eles gravaram antes, que é o cachorrinho Snoop, do filme Anotomia de uma Queda, que deveria concorrer como o melhor cachorro em atuação. Ai, podia ter, né? Categoria animais. Categoria animais e... Não sei se pode falar esse nome. Adestradores, né? Menina, tem uma cena dele que é desesperadora do filme. Desesperadora. E ele entrega uma atuação brilhante. De verdade. É uma cena de água que eu vi o cachorrinho pulando na água? Nada a ver, né? Não, é uma cena trágica mesmo, sabe? De quase morte. E aí a gente fica desesperado. Mas foi muito legal. Os looks tão legais também, né? Mas ele não ficou na... A prevenção? Na cerimônia, né? Ele só gravou aqui e ele foi embora. Gravaram antes uma palminha. Ele batendo palminha. Ele batendo palminha. Ele batendo palminha. Que bonitinho. Mas eram bracinhos, claro. Não eram bracinho dele. Eram bracinhos durinhos, assim, batendo palminha. Quem apresentou foi o Chris Rock? Não, não, não. Mas uma vez foi ele que tomou o tapão, né? Foi. Depois da muqueta, acho que ele não foi. Depois dessa história, desse bafão... Vocês acham que só dá barraco em A Fazenda? Não. No BBB? Não. No Oscar, o pão não sai no tapa também, meu povo. No Hollywood também tem os seus problemas. É, o pão não sai no tapa também, não é? Quando sai barraco, não é nem Oscar que chama. É Oscar mesmo. Aí vira Oscar. Entendeu? Mas por falar em barraco, já vamos emendar no BBB? Bora. Podemos? Podemos emendar de BBB já, já? Podemos. Do que você vai falar daqui a pouco? Vamos falar do Calabreso, gente. Calabreso tá mal, né? Ele tá encanado. E agora? Cadê a Camila? Procura esse Camila. Cadê a Camila? Camila Moura está por aí, né? Eu acho que ele pode estar tudo nesse momento menos calmo. Eu não aguento. Começa tocar essa música. O Thiago já vem com o... Ele vem com o... Ele vem com o... Agora. Agora. Lá em Salvador é assim, ó. Ele ficou assim, é. Ele ficou assim, no meio. O Prio tá passando e eles... Tá. Só pra se defender, aí eles brincam de dar porrada. É uma festa do Caqui Maduro. Só quem foi sabe o que é. Brincam de dar porrada é uma coisa que não combina, né? Então, mas é brincadeira mesmo. O pior é que é brincadeira. Não é... Parece que eles estão... Isso aqui é meio que uma defesa de boxe. E eles ficam nessa história aqui, ó. Como se não houvesse amanhã. Que legal. Fala sério. Daqui a pouco então, os detalhes. Por favor. Tem bebê e muito mais. O bullying tá lá. Ai, eu fiquei desesperada. Não, 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 tadinho, não. Tadinha. Não, não, não. Ela até regalou o olho, ela tem o olho pequeno e ficou desse tamanho. Aparece uma coruja, né, Yasmin? Enquanto isso, o Buda estava falando que a Camila é uma pessoa que não usa muito rede social. Nossa. Ai, gente, como ele tá enganado. Que ela só tinha sem seguidores, Ti. É que tudo muda em 24 horas. Ela saiu de 1.126 para mais de um milhão e meio de seguidores naquelas 24 horas. E hoje ela já tem muito mais que isso, mais de um milhão e seiscentos. Que fez transformação, né, com o Silvio Rezende. Ela passou por uma transformação. Esta aí, que nós estamos vendo na imagem, essa aí já não é mais a Camila. Não existe mais? É outra que nós vamos ver agora. É uma graça também. Roda aí pra gente ver que ela mudou totalmente. Gente! E botou a música da Shakira ainda que ela fez. A música da Shakira foi maravilhoso. Na época da traição. Mas posso falar uma coisa que meu queijo caiu? 2.6 milhões. Viu? Tá quase três. Ô, gente. 2.6. Aí depois eu vejo os comentários lá na Gazeta Mulheres. Assim, nossa, eu não sei pra que tanta fofoca. Eu não sei que vocês gostam de fofoca. A mulher tá fazendo a revolta da fofoca. Só tem fofoqueiro aqui, gente. Só tem fofoteiro. 2.6 milhões. Se fosse só 600 mil, já era uma galera. Já ouve? 2.6 milhões. Tudo por uma fofoca. Tudo por uma fofoca. Tudo por uma fofoca. E um casal que há dois meses atrás ninguém conhecia, gente. Maravilhoso. Olha o ensaio que ela fez. Olha a comparação das fotos, gente. Olha, eu vou te falar. A turma também não perdoa. Ele com a cara da derrota, tadinho. Nossa, com os peitinhos caindo. Coitada, brimbal tá até murcho. O brimbal tá torto. Brimbal murchou. Mas eu não sei vocês. Eu acho que quem tem que se dar o respeito é o calabreso. O Lucas tem que se dar o respeito porque ele é casado. Verdade. A Giovana Pitel... Claro, a Pitel não fez nada, gente. Não. E mesmo que ela esteja junto, ela tem o relacionamento aberto. Sim. O dela tá resolvido. Cada casal com as suas convicções. Mas o calabreso, ele tinha que se dar o respeito. A esposa dele do lado de fora, a família vendo. E por mais que ele ainda não tenha beijado a Pitel, ele toda hora fica se esfregando. O povo dentro da casa ficou falando do esfrega-esfrega no final de semana. Com o pezinho, com o pezinho. Com as boçadinhas, né? Eu falo pra ela, você bagunçou minha cabeça. É, a Baiana você me bagunçou. Mas ela já deu algum chega pra lá nele e ele continua. Ela já deu em alguns momentos, alguns toques e ele insiste. Aí, enquanto isso, a Camila também aqui, que ela tava assistindo, né? O momento do anjo. E aí, na hora que ele perguntou, cadê a Camila? Ela respondeu. Ai. Jura? Roda aí pra gente te ver. Maravilha. Ai, eu já juro. Cadê a Camila, gente? Tô aqui. Só, viu? Gente, ela tá no deboche só. Tá no deboche. Por essas e por outras, que ela tá aqui com 2 milhões. Com vocês. Tô aqui. Não para por aí. O Boninho queria aprontar mais no meio do anjo. Mas ele disse que foi barrado. Tá meio esquisito essa história. Roda aí pra gente ver o que o Boninho falou desse recado do anjo. Vocês sabem que eu gosto de brincar e... Eu tinha preparado um recado pro Buda. Mas eu tomei bronca da minha equipe. E eles não me deixaram colocar o recado do anjo. Então, pra vocês aí de casa, esse ia ser o recado. Eu, dessa vez, perdi. Equipe manda mais do que eu. Tentamos contar com a Camila, mas ela não quis participar. O Boninho disse que a produção barrou. Ah, pode ter barrado. Pode ter barrado. Dado um conselho, ó, é melhor? Não. Entendeu? Aquela coisa. Porque o Boninho, ele não é o diretor que fica no suíte. Ele é o diretor poderoso que vai comandando as coisas. De vez em quando ele tá lá. Mas ele não fica, ele não vive aquele Big Brother. Quando o pessoal fala, ó, o Boninho falou, não sei o quê. Não são outros diretores, né? Geralmente é o Dourado, que é o outro diretor do programa. E depois tem outros que também podem interferir. Por isso que a voz é robótica. Pra que as pessoas não entendam que é o Boninho. Porque aí até acha que é. Mas não é. Entendeu? Qual é aquela? O Dourado é o Dourado? Perdão, Elin. Imagina, pode falar. Não, não. É um outro diretor. Que susto. Virou diretor, né? Nossa Senhora. É porque teve Paquita que virou diretor lá na Globo. Várias, inclusive. Agora, eu acho que essa informação ia dar uma mexida no jogo, né? Por isso que eu acho que de repente foi barrado. Vocês não acham? Que ele ia saber que a coisa, né? Que a batata dele tá assando aqui fora. E aí ele ia, de repente, se afastar da Pitel e ficar mandando recado pra mulher. É, sei lá, eu acho que ia dar uma mudada. Mas o Tadeu entrega tanto. Será que eu acho que amanhã ele sai, né, gente? Não sei, o que vocês acham? Ah, sai. O Calabreso? É. Eu gostaria que ele saísse, mas não é isso que a pesquisa aponta. E as Brunet vai sair. Mentira! E as Brunet que vai sair, gente. Olá. Quem você quer eliminar no Paredão, no segundo, e as Brunet com a maior rejeição, pelo menos no UOL. Não acredito, eu achava que era o Calabreso. Eu queria que fosse o Calabreso. Eu também. Eu também. É questão de... Entretenimento. Exato. Exato, Chico. Porque o Lucas, ele não entra nas tretas. Aí as Brunet entra mais, não é, Tutu? Bem mais. E no sentido da história agora acabar, porque vai ser gostoso ele sair, descobrir que tá sem teto. Ia ser muito... Saiu de duas casas, perdeu duas casas. Saiu de duas casas. Iam ter dois roteiros pra gente acompanhar, né? É, entendeu? Já tá tendo, na verdade. Já tá. O pessoal na internet não perdeu. Eu vi alguém escrevendo que a Camila Moura é mais camarote do que ele. Ela é camarote, né, agora. E ele não, né? Agora, assim, eu não sei o que vocês acham, mas eu tava achando que essas intervenções do Boninho colocando, né, a música da querida Marília Mendonça hoje, né? De ontem ela não ter... a Camila não ter participado do negócio do Anjo, né? É, eu achava que isso ia movimentar justamente pra Turba querer muito mais tirar ele, mas pelo visto não, né? Não interferiu, é isso. Eu achei que ia ter uma interferência. É que o ranço da Yasmin tá maior. Tá maior, né? O ranço com a Yasmin, aliás, tá maior. Então por isso que tem essa permanência dela de uma forma tão... Aliás, a saída dela de uma forma tão forte. Ela pegou pesado, né, com o Davi. Pegou, pegou. E o Davi é o querido da... E o Davi, quanto ele teve na volta? Todo mundo teve... ele teve mais de 70%. Sim, sim. Então a galera que era o voto único por CPF vai tudo transferir pra ela, Regina. É. Vamos ver o momento Marília Mendonça que a gente acabou de contar? Vai! Porque hoje o Boninho falou que ia botar Marília Mendonça pra galera, pra acordar com o infiel. E rolou. E aí a câmera focou em quem? Claro, né? No Calabres. Roda aí pra gente ver. Agora, o que não foi falso... Ai, parabéns. Quem que tá lá, o Barduto? O que não foi falso foi o processo que essa famosa ganhou, né, Tio? Ganhamos processo. Estamos falando de Graciele Lacerda. Ganhou! Olha, não vai acabar nunca essa parte desse reality show que nós estamos vendo, dessa série. Amigo, nem Beto Rockefeller teve tanto capítulo igual essa que nós estamos falando. Nós temos o vídeo da Graciele Lacerda falando que ela obteve êxito na justiça. Tiago, por quê? Você lembra que ela foi acusada de ter o fake. Você lembra que foram atrás de quebrar. Só que agora a justiça se manifestou. E olha só o que ela falou. Põe aí. As plataformas irão derrubar esse perfil sobre pena de multa de até 100 mil reais. Os meus advogados tomaram medidas junto à polícia e descobriram quem está por trás do perfil. E nesse caso, as medidas judiciais estão sendo tomadas tanto no Brasil quanto no exterior. Sim, gente, a pessoa que comanda esse perfil é brasileira, mas não mora no Brasil. O celular, no caso, a conexão que faz as postagens, é um VPN da Europa para tentar se esconder. No ano passado, eu resolvi me mexer. Chega de deixar as pessoas falarem o que querem, sem se preocuparem minimamente com a verdade. Chega de ser calunhada, difamada, como se eu não fosse um ser humano. Por isso, eu contratei um escritório de advocacia e eles estão cuidando de tudo. Não adianta vir com maldade, abrir processo em outro lugar para tentar sacanear, fingir que mora em um lugar, sendo que todo mundo sabe que mora no outro. Não adianta. A justiça não dorme, ela demora, pois há pura verdade, mas não falha. Essa daí é um processo que ela está... O que acontece? É o mundo... As pessoas acham que a internet é um mundo maravilhoso, que você pode falar tudo. Haters entravam na página dela e começavam a detonar. Ela e o Zezé de Camargo. Ela ficou pedavida com essa história e decidiu procurar os advogados. E aí eles quebraram o sigilo. Então descobriram que essa galera é da Europa. Elas não moram no Brasil. E ela agora diz, porque o vídeo é longo, não dá para mostrar o vídeo inteiro aqui, que ela vai atrás dessa história porque chega de falta de impunidade nas redes sociais. Olha, esse... Eu não sei. É tanta coisa na internet, mas eu não sei para que ter fake. Porque assim, se você é valente, se você é brabão para falar coisa, tu tem que ter brabão para assumir o que você está falando. Verdade. Não dá para ficar com perfil de não sei o quê. Você não está com vontade de falar aquilo? Você não acha que é pertinente? Vai lá e fala. Mas não é engraçado como Casa de Ferreira e Espeita de Pau? Ah, sim. Não é muito curioso isso? Porque assim, ela processou e ganhou um processo por algo que ficou comprovado, que ela tem um perfil falso também. Por algo que ela também está sendo processada. Exato. Ela deu as justificativas, esse processo ainda não foi resolvido, não saiu, tudo sendo investigado. Ficou conformado que o perfil foi ela quem criou. Sim. Depois ela veio com a história de que ela não usava mais esse perfil e que todo mundo tinha acesso a esse perfil que ela tinha, enfim, de trabalho e etc. Mas ainda assim, é curioso como ela processou alguém por um perfil falso, sendo que ela foi descoberta por um perfil falso, né? Sim. Então é muito curioso como também a coisa parece que fica circulando ali mesmo, né? É, mas quando você faz isso, você dá o direito das pessoas fazerem a mesma coisa. É, sim. E eu estou falando aqui porque eu acho que você pode falar tudo o que você quiser, mas não pode deixar de colocar a cara. É, por isso que eu falo isso, até com alguns perfis de fofoca, porque você não sabe quem são essas pessoas. Então é muito fácil, é festa do caqui maduro, as pessoas não têm compromisso, você não sabe onde vai bater, porque quem quiser me processar, sabe o que vai vir aqui ou vai vir na televisão, ou lá na minha casa, não tem jeito. Mas as pessoas, elas são valentes na internet e tem que acabar com essa farra. Nós não temos um compromisso? Nós que somos comunicadores, a gente não tem um compromisso? Sim. Por que essas outras pessoas não têm? Sim, sim. A pergunta está aí. Até para dar o direito da outra pessoa que está sendo agredida a poder refutar, né? Pois é. E saber com quem que está brigando, se tiver essa vontade. É muita covardia, né? Agora tem que esclarecer tudo. Como esse casal parece que esclareceu. Ah, esse casal, turma, eu vou te falar. Esse casal que já foi meio esquisito, né? Meio esquisito. Ele foi lá para a fazenda, mas levou a foto da ex. Aí acabou ficando com a moça da fazenda. Estou falando da Jaqueline e do Lucas Souza, turma. Terminaram, Eliane. É, terminaram. Eitor, turma de casa, terminaram. O casal fazenda 15 e acabou? Fazenda 15 e acabou. Eu shipava tanto. Você o quê? Tiago, você não vale um real. O quê? Eu torci. Peraí, deixa eu ver se eu escutei direito, se o quê? Eu torci para eles. Eu entendi isso. O cara que ele fez quando eu shipava. Casal. Shipava. Ai, que susto. Ai, entendi. Shipava. Tia, para você que não... Deixa eu te contar. Ship. Quando falar, eu shipo. Por exemplo, eu shipo a Regiane com o Tutu. Eu torço para que eles namorem. É isso. Não, mas ele é casada. Ele namora. Eu sei que a Regiane é casada. Ele namora o Eitor. Não, eu também sei. Ele casou, mora lá no apartamento novo. Eu só estava te explicando. Entendi. Ah, entendi. Então shipou é isso. É, quando um quer que o outro fique junto. Então eu vou explicar agora por que que terminou. Tá. Sabe por que que terminou? Vou contar tudo, tintim por tintim. É a primeira declaração da Jaqueline. Porque ela compartilhou lá no tal do X. O que é X? É o tal do Twister antigo. Que a Xuxa comprou. Chama X, é. Agora é X. Que a Xuxa comprou. É que nem aquele de beira de estrada lá, aquele restaurante, que era do Gugu, né? Diziam, né? Não, mas não é. É, eu sei. Você acredita? É, eu sei. O povo falava que era Grupo Rodoviário Antônio Augusto Liberado. Isso, isso mesmo. Bom, o que que a Jaqueline falou? Ela falou o seguinte a respeito do término que foi anunciado ontem, dia 10, domingão. Meu sentimento cresceu junto com vocês. Foi dia após dia, no meio de uma loucura, onde eu tinha que provar a todo tempo quem eu era. Esse sentimento com os dias virou amor. E ainda é amor. Só que nem todo amor basta para vivermos ele de verdade. É com esse amor em pedaços e os olhos cheios de lágrimas que veio dizer a vocês que eu e o Lucas. Não, estamos mais juntos como namorados. Tchan, 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 tchan. Talvez precisamos desse tempo para nos entendermos melhor. Amo vocês, disse a ex-P.O.A. Aí a turma foi pra cima, né? A turma foi pra cima e começou a falar um monte. Ó, teve uma aqui que falou assim, as pessoas, uma falou assim, isso já era esperado, né? Lucas nunca gostou de você como mulher. Só te usou assim como fez com a Jojo. Falta de aviso, não dá. Passada. O pessoal tá fiado, hein? Uma língua de chicote. É, eu matei. Aí vocês vão dizer assim pra mim. Ah, tá aparecendo o retrato da Jojo. Por que que eles terminou? Por que que o amor terminou? Aí vamos para a minha segunda fofoquinha do dia. Tá ligada nessa? Tá ligada nessa, Eliane. Sabe por quê? Hã? Segundo, diz aqui o portal Leal... Leal Dias, não. Leal Dias. Sabe por que eles terminou? Por quê? Porque o Lucas quer voltar com a Jojo Todinho. Ah, não. É verdade. Não é possível. Que isso? É verdade. De acordo com relatos de amigos de Jaqueline, Lucas terminou o namoro com ela pra tentar uma reaproximação com a Jojo Todinho. Diz que ele foi casado com ela durante 10 meses e quer voltar. Segundo consta aqui também, eles já estariam batendo um papinho, ele e a Jojo Todinho. E agora a Jaqueline ainda pediu, falou, ah, não, mas vamos tentar. Ele falou que não, que ele quer ficar livre pra justamente tentar alguma coisa, algum compromisso de volta com a Jojo Todinha. Mas ele removeu a tatuagem que ele tinha feito. Ah, mas faz outra. Jordana Gleice. Ah, faz até daquele de caixinha agora. Tava aqui, ó, na costelinha dele. Ah, mas agora pode fazer uma caixinha com o canudinho saindo. Ó, eu sei que o Adriel Marques, um beijo pra ele, o Adriel da Contigo, entrou em contato com a Jojo e também ficou sabendo ali, através de umas fontes, que a Jojo não tá com essa possibilidade de pensar e voltar com o Lucas Souza, não. Ah, ela já tá com muito problema na faculdade, né? Coitado. E também a foto, né? Não, e não é só isso também. A Jojo parece, segundo o Adriel, que tá traumatizada com relacionamento, menina. Esse término com o Renato Santiago e essa coisa de nenhum relacionamento de fato vingar como ela espera, tá deixando ela muito chateada. Então, nesse sentido, você vai ficar olhando pra trás pra uma coisa que não deu certo e foi aquele caos todo, verdade. Um furdunço gigantesco. Foi um furdunço, menina. Mas ela tem papo com o Lucas ainda? Eu achei que eles tivessem cortado relações. Ela falou dias atrás aí numa live que amava uma pessoa de verdade, mas que teve que separar. Que era a pessoa que ela amou muito. Eu acho que essa daí acabou sendo uma conexão pro Lucas falar. Bom, ama de verdade. Foi eu, vamos lá. Se eu mandar flores, né? Segundo a nota aqui do Léo Dias, diz aqui num parágrafo, aqui diz assim. Vai, tia. A ex-PO, que no caso é a Jaque, né? Segundo o Costa, ficou ainda mais abalada ao descobrir que o então namorado, Lucas Souza, já estava em conversa com a futura advogada. Futura advogada não dele, né? O Lucas Souza publicou em seu Twitter. Tenho certeza que é só um momento ruim. Jaqueline é a mulher da minha vida. Eu amo ela, independente de qualquer coisa. Vou continuar amando. Vai voltar. Essa história tá esquisita. Vai voltar esse casal. Você acha? Quando ele vê que ele não tem chance com a Jojo, ele volta com a Jaque, é isso? É, não sei. Força do assunto, né? Força, guerreiros. Força. Vai dar certo esse relacionamento. Eu tenho fé. Verdade. Tô apostando. Se eu tivesse qualquer coisa, eu falaria, olha, vai dar certo. Vai dar certo. Vai ser chipado, né? Tiago, se eu não te conhecesse... Chipava muito. O que houve? Não, nada. Pensei alto, amigo. Desculpa. Eu ia achar que era deboche, mas eu te conheço bem, eu sei que você quer amor. Eu torço pelo amor. Vocês que têm corações gelados, corações peludos, que não acreditam na verdade daquela foto com a Rosa. A Cali Fonseca, que era também da mesma edição da Fazenda... Você parou também? Não, ela tá com o César Black lá, tá junto. Ela foi lá no Chupim e ela falou que não acreditava nessa relação, não. Isso foi uma semana, duas semanas atrás, no máximo. Mas também, a Cali também, pra a gente acreditar no relacionamento da Cali com o Lucas... Com o César Black, pô, também, o Cali, dá uma segurada aí. Agora, me conta uma coisa, o que aconteceu com o Henry Castelli, hein? Que a turma tá comentando. Menina, o Henry Castelli passou uma vergonha ontem no Dança dos Famosos. Não fala assim. Mó de quê? Mó de quê? É aquela coisa, tem gente que sabe dançar, tem gente que se esforça e tem gente que é mais durinha. E tem gente que é mais durinha. E ele começou a Dança dos Famosos, a apresentação em grupos, né? A gente vai mostrar uns trechinhos, até pra gente ver como que a galera se saiu. Vamos começar com o grupo que tinha a Lesha, Gabriela Priori, Matheus Fernandes e o Micael Borges. Roda aí um trechinho pra gente ver essa galera. Falou bonitinho. Uma coisa, coreografia de escola um pouquinho. Mais bonitinho, mais bonitinho. A apresentação de fim de ano da turma, da classe. Esse começo sempre lembra escola. Escola de dança, né? Isso. Ensino fundamental. Ai, me lembrou muita coisa essa cena. E olha que legal, eu achei interessante que agora temos um cantor sempre na Dança dos Famosos. Que vai embalar as músicas. Bacana. De todos. Ah, que legal. Achei isso legal, né? Vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo. No caso, foi o Buchecha. Isso. Ele cantou pra todos os grupos. Eu achei o amor, o Buchecha. Ele é muito simpático, né? Muito simpático, né? Ele é muito boa e ele estava lá apresentando. Esse grupo se saiu bem até nas notas. A galera curtiu. Agora, o grupo seguinte, que é o grupo que tem o Henrique Castelli, Juliano Floss, Bárbara Reis e Bárbara Coelho. Desespero. Menino. Esse grupo não se saiu bem. O Amin Kader tá dançando? É a grupo de vermelho. É ele, não? Não, amigo, não é. Não aparece no paré, não lembra o Amin Kader? Não é, não é ele. Não é. Não é, mas não é. Vamos ver um trecinho? Tava mais durinho. Coitado. Sabe o que parece? Quando você tá ensaiando uma coreografia, às vezes você não precisa ficar dançando, jogando tudo, né? Pra não descansar tanto, você fica marcando o passo só. Parece que ele tava fazendo isso. Nossa. Fazendo só a marcação. Mas pra marcar o passo, ele precisava ter melhorado. Pelo menos tá no passo, né? Porque tinha hora que até isso ele perdia. Ele tava muito durinho, coitado. Muito durinho, muito perdido. E ele errou, de fato. Em alguns momentos ele errou. Deu pra ver a coreografia. Ele chegou a errar em alguns momentos. A câmera ainda tentou ajudar. Deu a cortada dele. Uma hora que ele foi pra ponta, né? Ele até reparou, né? E ele ficou mais pro fundo da apresentação. Correografia esperto? É. Deu só mais pro fundo. Deu só mais pro fundo. Deu só mais pro fundo. Agora o Titi, o Príncipe, você cantou de um jeito... Eu nunca tinha ouvido essa música. Eu achava que ele falava salário, salário. Ah, é doer. Em vez de solo. Salário, salário. Ai, hoje é 11. Salário, salário. Salário, salário. Salário, salário, salário. Salário, salário, salário. Você cantava salário? Salário, salário. Pela minha vida. Aí depois que eu descobri que era só logo, eu falei... Meu, eu pagava esse rito. Tivei. Cantando a plena os pulmões. Mas agora que você é adulto, o que você tem que cantar essa bolsinha? Agora que a gente quer, né? Ainda faz a coreografia. Salário, salário. Bate no bolsinho aí, né? Salário, salário, salário. Por que agora tudo tem que ter coreografia? Ah, não sei. Por causa do TikTok, eu acho. Ah, é TikTok, né? O TikTok fez a tendência das novas coreografias. Mas não é? Tudo é, né? O que aconteceu mais isso aí? Olha lá, olha lá. Você sabe... Ah, a gente já sabe umas coisinhas. Ah, você sabe. Você sabe macetando da Ivete Sangalo? Sei. Vamos para o grupo... Eu nunca te pedi nada. Eu quero ver, eu não sei. Não, ele sabe que você é feio jeitinho. Ah, eu quero ver. Ah, Tuto, você dança tanto bonito. O Heitor é bom de dança. Ele dança super bem. Vamos ver os grupos, depois a gente dança. Tá bom. Vai, vai. Volta só, vai, vai, vai. Você dançou na Bahia também, que a gente sabe, Tito. Vai lá, vai lá. Eu não sei. Eu não sei. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá fumando, macetando. Quem tá fumando, nenê tá fumando? Macetando. Mas no final ela fala, de ladinho, manda beijinho pra quem tá fumando. Ai, tem que dizer que o nenê tá fumando. Esqueceram o remédio da senhora. A bibliografia tinha que ser assim. Olha, um canta salária, outro encende, o nenê tá fumando. Senhora, nenê fumando, é horrível. Vamos ver o grupo C? Vamos, vamos. Vamos ver o grupo C que nós temos. Eu vou te contar uma coisa que eu conversava muito antigamente aqui, né, Heitor? Repara que o Luciano Huck sempre tá de camisa, com o primo, em todas as coisas dele. Ah, é? Pra que ler? Repara. Ela tem braço fino? Eu não sei, ele sempre tá de camisa comprida. Ele tá sempre frio lá no estúdio? Não, mas é até reclame que ele faz, acho que ele não gosta do braço. Pode reparar. Vamos de Amaury Lorenzo, Thalita Moretti, Clara Castanho e Henrique Dias. Roda aí, né? Mas ele segura. É, Henrique Dias quase que é do parco, Vi, hein? Gente, o que que é isso, Tutu? Rolou um beijão, menino, olha lá, da Thalita. Com Amaury. Olha. Rolou um beijo logo na estreia deles. Nossa. Olha o selinho. É Thalita. É o que? Ela é famosa? A Moretti. Ah, Thalita Moretti. Nossa, nem reconheci. Eu não reconheci também. Nossa, achei ela bonitona. Na hora que teve também o beijo em si, eu não reconheci na hora, assim, sabia? Não reconheci. Mas, nesse dia, vamos ver o último rapidinho? Não, foi bonito. Pra mim ficou em primeiro lugar mesmo. Ficou? Na nota geral, eles ganharam, ficaram em primeiro lugar. Olha lá. A diferença do grupo A pro grupo B, gente? Nossa, 3,2,7 pontos. Tá uma diferença boa, né? Boa, né? A diferença boa. Foi legal, foi uma estreia muito boa. Foi uma estreia bacana. Gostei, gostei. Gostei também. Quem que é esse famoso que eu não sei quem é? É o Matheus Fernandes. É, ele faz o quê? Internet. Cantor. A cantor? Cantor. Então tá bom. Muito bom. A gente vai continuar acompanhando, mas eu não vi o que não apareceu mais de manga comprida pra eu poder reparar. Ah, não, mas pode reparar, ele, em todo programa ele tá. É. Raro ele tá de manga curta. Acho que ele não gosta do braço. Acho que ele não gosta do braço. Ou será que é o patrocínio dele? Só tem manga longa? Nossa, não. Alguma marca exclusiva? Nossa, só manga longa. Você pode ver até no recrame, ele sempre tá. Deixa eu mostrar uma coisa. Tchau, tchau.